Eu esse ano vou à festa de morão Montado em meu alazão, quero arrochar o nó Tá na bolhada da poeira levantar Vê a galera gritar, esse aí é o melhor Valeu, oi, tô na balada Mulher, derrubo na cama e o boi na vaquejada Valeu, oi, tô na balada Mulher, derrubo na cama e o boi na vaquejada É os que fez na vaquejada, meu Deus Quem pisa no moço é nós No meu cavalo sou vaqueiro competente Fui pegar um boi valente no cercado da baixada Peguei na cauda quando o meu cavalo abriu O boi valente caiu, ficou com as ponta enganchada Valeu, oi, tô na balada Mulher, derrubo na cama e o boi na vaquejada Valeu, oi, tô na balada Mulher, derrubo na cama e o boi na vaquejada Tudo na vida temos que aproveitar Que quando a vida passar a gente não leva nada Se eu pudesse da vida eu teria que escrever Um homem feliz me leve pra vaquejada Valeu, oi, tô na balada Mulher, derrubo na cama e o boi na vaquejada Valeu, oi, tô na balada Mulher, derrubo na cama e o boi na vaquejada Valeu, oi, tô na balada Mulher, derrubo na cama e o boi na vaquejada Mulher, derrubo na cama e o boi 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 na cama e o Tenho saudade dos seus beijos e abraços O que eu faço, meu amor, pra te esquecer Se em meu peito essa paixão continua A falta sua tá me fazendo sofrer Estou pagando pela minha bovardia Eu não te quis quando você mais queria Agora é tarde pra reconquistar você Quando te vejo sinto o fogo da paixão E o coração bate mais acelerado Quero dizer que te amo mas não posso Porque o nosso romance estará acabado Você agora é uma mulher comprometida Vou precisando encontrar uma saída Para tentar esquecer nosso passado Fico lembrando nossos momentos de amor E o sabor que só o seu beijo tem Meu coração continua te querendo Mesmo sabendo que você tem outro alguém Estou sentindo a falta do seu calor Por sua causa hoje eu sou um sofredor E a dor que sinto não desejo pra ninguém Viver sem ela a vida perde o sentido Estou perdido cheio de desilusão Tô navegando pela vida sem destino Tô navegando pela vida sem destino Feito um menino sem rumo e sem direção Quero esquecê-la mas eu sinto que não posso O meu amor não pode ser mais o nosso Estou perdido estou perdido Estou perdido no deserto da paixão Viver sem ela a vida perde o sentido Estou perdido cheio de desilusão Viver sem ela a vida perde o sentido Estou perdido cheio de desilusão Eita queremos abraçar os nossos fãs Que gostam do forró de vaqueiro E da do perro do Silvio e Carlos Cavalcante Simbora! As fismões tempos voltassem Trazem do velho passado O tempo me envelheceu Meu bom cachorro morreu E os melhores amigos meus De mim estão separados Há se os bons tempos voltassem Trazem do velho passado Meu cavalo! Meu cavalo na ração Meu cavalo na ração Meu cavalo na ração Não posso correr morreu Deixei de ser campeão Não ando mais em curar As fismões tempos voltassem As fismões tempos voltassem Trazem do velho passado Trazem do velho passado E ganhei puxando o meu cavalo na ração E ganhei puxando o meu cavalo na ração O meu cavalo na ração E ganhei puxando o meu cavalo na ração E o pagode do vaqueiro vai começar E o pagode do vaqueiro vai começar Mulherada, tá, 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 tá Se tá querendo, venha pra cá Eu hoje quero cortar de espora Cavalo vim que se atuar Hoje eu quero é beijar na boca A mulher que me paqueira Eu hoje quero ir pra vaquejada Puxar a boiada, beber e farra Eu hoje quero ir pra vaquejada Puxar a boiada, beber e farra E o pagode do vaqueiro vai começar E o pagode do vaqueiro vai começar Mulherada, tá, tá, tá Se tá querendo, venha pra cá E o pagode do vaqueiro vai começar E o pagode do vaqueiro vai começar Mulherada tá, 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 se tá querendo venha pra cá O touro corre pra se defender, e o vagueiro pra lhe derrubar Cavalo bom e mulher bonita, eu tenho e gosto de apreciar Cachaça é feita pra nós beber, e a banda toca pra nós dançar Cachaça é feita pra nós beber, e a banda toca pra nós dançar E o pagode do vaqueiro vai começar, e o pagode do vaqueiro vai começar Mulherada tá, 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 se tá querendo venha pra cá E o pagode do vaqueiro vai começar, e o pagode do vaqueiro vai começar Mulherada, tá, 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 se tá querendo venha pra cá Eu hoje quero cortar de espora, cavalo ruim que se atua Hoje eu quero é beijar na boca, com a mulher que me paquerar Eu hoje quero ir pra vaquejada, puxar a boiada, beber e farra Eu hoje quero ir pra vaquejada, puxar a boiada, beber e farra E o pagode do vaqueiro vai começar, e o pagode do vaqueiro vai começar Mulherada, tá, 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 se tá querendo venha pra cá E o pagode do vaqueiro vai começar, e o pagode do vaqueiro vai começar Mulher, atá, 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 se tá querendo venha pra cá O touro corre pra se defender e o vaqueiro pra lhe derrubar Cavalo bom e mulher bonita, eu tenho e gosto de apreciar Cachaça é feita pra nós beber e a banda toca pra nós dançar Cachaça é feita pra nós beber e a banda toca pra nós dançar E o pagode do vaqueiro vai começar E o pagode do vaqueiro vai começar Mulher, atá, 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 se tá querendo venha pra cá E o pagode do vaqueiro vai começar E o pagode do vaqueiro vai começar Mulher, atá, 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 se tá querendo venha pra cá Queria tanto que tivesse dado certo o nosso amor Mas enquanto eu lhe queria tu fingia que não via e eu sofri demais por você Mas agora arrumei outro amor, não vem por favor Dizer que se arrependeu, perdeu, perdeu Tempo de ganhar o meu amor, você teve mas perdeu Ela tá chorando, ela tá chorando porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu queria tanto que tivesse dado certo, mas infelizmente não deu Queria tanto que tivesse dado certo o nosso amor Mas enquanto eu lhe queria tu fingia que não via e eu sofri demais por você Mas agora arrumei outro amor, não vem por favor Dizer que se arrependeu, perdeu, perdeu Tempo de ganhar o meu amor, você teve mas perdeu Ela tá chorando, ela tá chorando porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Ela tá chorando, ela tá chorando porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Vaquejada e mulher são coisas que eu dou valor Vaquejada tem cavalos e boi bravo corredor Mulher do anda faceiro, apaixonando o vaqueiro que está carente de amor Vaquejada é o esporte, preferido do povão Mulher linda e atraente, mata o homem de pajão Duas joias preferidas, fazendo parte da vida do vaqueiro do sertão A beleza da mulher é bonita de se ver Faz o bravo ficar manso e o manso em bravo e ser Fica louco de paixão, por mulher qualquer cristão Se apaixona sem querer Em festa de vaquejada, o pega de bonho mato A tradição nordestina está presente de paz Tem gente pra todo lado, tem vaqueiro encorado Mulher pra mais de o contrário O aboio do vaqueiro é o hino do sertão Quem pega de bonho mato já se tornou tradição Um cabra da voz sadia, aboiando elogia Todos heróis do givão Em toda festa de gado, tem mulher pra se olhar Mulata, loura e morena chegam de todo lugar Lindas, buanda, fazeiro Só pra fazer o vaqueiro beber e se apaixonar Vaquejada é a paixão do nordeste brasileiro Um esporte nordestino, no sertão é pioneiro É bruto mas tem beleza E a mulher com certeza é a paixão do vaqueiro Vaquejada é o esporte do vaqueiro nordestino E a mulher para o homem é um presente divino A beleza feminina envenena e contamina O coração masculino A beleza feminina envenena e contamina O coração masculino É isso aí meu povo, tudo é como Deus quer Deus quis e a dupla carival Garçom amigo, bote aqui uma cerveja E uma dose de conhaque de alcatrão Que essa noite eu quero me embriagar Pra suportar a dor da desilusão Talvez bebendo eu consiga esquecer O rosto lindo daquela mulher ingrata Tô descobrindo da maneira mais cruel Que a saudade e a tristeza também mata O desespero de um homem apaixonado Só a cachaça é quem pode aliviar É como diz aquele velho ditado Que quem não bebe não vê o mundo girar Todas as noites eu tô no bar da esquina Pra esquecer a dor que meu peito sente Só vou dormir quando amanhece o dia Depois acorda e volta a beber novamente Só vou dormir quando amanhece o dia Depois acorda e volta a beber novamente Estou bebendo pra poder desabafar Essa tristeza que me faz ficar doente Só sinto paz quando estou dentro de um bar Enchendo a cara de cerveja e água ardente Me apaixonei por essa mulher errada Por isso eu vivo mergulhado na bebida Vou ocupando a mente dessa maneira Pra esquecer aquela mulher bandida Vou ocupando a mente dessa maneira Pra esquecer aquela mulher bandida Cada cerveja que eu bebo penso nela E é por isso que eu vivo embriagado Na minha rua vejo o povo comentando E me chamando de louco apaixonado Vou transformar a tristeza em alegria E esquecer tudo aquilo que passou Me diverti no meio da mulherada Até um dia encontrar um novo amor Me diverti no meio da mulherada Até um dia encontrar um novo amor Música 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 Um certo dia encontrei Uma pessoa importante Ela me aproximei Aquele mesmo instante Ela não me conhecia Nem eu conhecia ela Um dia de tardezinha No rock e pinha fui a me por ela Seguiu a intimidade Daí nasceu o nosso amor Pra nossa felicidade Dois corpos em um calor Em menos de quinze dias Me torneceu namorado O seu coração não couve Depois que ela soube que eu era casado Ficou com água de mim Chorando veio me encontrar Eu disse pra ela assim Não é preciso chorar Deita a cabeça em meu ombro Queira me ouvir de perto Se em mim você confia Se em mim você confia Pode ser que um dia O nosso amor descer Só não me caso contigo Porque já tenho alguém Por isso sou seu amigo És minha amiga também Nosso amor é um segredo Não se pode revelar Para casar não podemos Mas ainda tenho o direito de amar Garanto não me esquecer Dos juramentos que fiz Pois tudo hei de fazer Para você ser feliz És a pessoa mais linda Que tem na localidade A sua grande beleza Garante a firmeza Da nossa amizade Ganhei alguém que não tinha Tu tens quem não era teu Penso que és toda minha Eu sei que sou todo seu Pra nosso encontro sabemos O que está a hora e a data Nosso amor é proibido Mas sempre escondido Ninguém não empata Nosso amor é proibido Mas sempre escondido Ninguém não empata Ninguém não empata Ninguém não empata O vaqueiro nordestino tem o seu dever sagrado E anda pelo sertão de couro todo guardado Montado num bom cavalo bonito e bem arriado Soltando o bonito aboio e dando puxado em gato Prende vaca, tira leite, conserta, seca e cancela Já vaca pare no mato, o vaqueiro vai buscar ela Só chega o entardecer, cortado pela favela Com bezerra atravessado na macineta da cela Esse é o forró dos titãs da vaquejada Redondo, Silvio e Carlos Cavalcante Traz o bezerro na frente e a vaca vem no cheiro Jotando atrás do cavalo pra ver se chega ligeiro Com ciúme do bezerro, mas confia no vaqueiro Que é o veterinário do revancho fazendeiro Vaqueiro é rei e herói, merece ser coroado Vivido, curral, bromado, tomando conta do gado Não pensa em tempo ruim, é otimista e exorçado Com vaquejada e mulher, vaqueiro é apaixonado Vaqueiro, gado e mulher, três joias que tem valor Vaqueiro é o homem mais bravo que a providência formou O gado é banho caro, orgulho do criador E a mulher é rainha, deusa do nosso amor E a mulher é rainha, deusa do nosso amor Música 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 Tô ligando já faz horas, você não quer me atender Só faz isso porque sabe que eu sou louco por você Mãe, ao menos uma mensagem dizendo que não dá mais Oh mulher, porque tu faz tudo pra me ver sofrer Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Oh mulher, oh mulher Oh mulher, te amo tanto Oh mulher, te amo tanto Mas não sou correspondido Por tua causa eu confesso que eu só tenho sofrido Basta ouvir a sua voz Que eu paro, suspiro e travo Eu sou refém e escravo Desse teu amor, bandido Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Porque maltrata quem te ama e te adora Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Oh minha paixão Oh minha paixão, porque você não me atende Assim você maltrata o coração disso aqui Tô ligando já faz horas Você não quer me atender Só faz isso porque sabe que eu sou louco por você Mande ao menos uma mensagem Dizendo que não dá mais Oh mulher, porque tu faz Tudo pra mim ver sofrer Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Oh mulher, te amo tanto Oh mulher, te amo tanto Mas não sou correspondido Por tua causa eu confesso Que eu só tenho sofrido Basta ouvir a sua voz Que eu paro, suspiro e travo Eu sou refém e escravo Desse teu amor, bandido Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Porque amor, me fale agora Porque maltrata quem te ama e te adora Porque maltrata quem te ama e te adora Seu beijo doce me leva ao céu O seu abraço me faz delirar Sua saliva tem sabor de mel Esse seu beijo fez eu me apaixonar Você pra mim é uma joia rara És a mais linda flor do meu jardim Meu coração a você se declara Só sou feliz com você junto a mim Meu coração a você se declara Só sou feliz com você junto a mim O seu olhar me enfeiteçou O seu carinho me leva à loucura Eu sou um homem apaixonado Sei que sou pra ter você Nada me segura Se fecho os olhos eu penso em você Se abro os olhos eu penso também Sua presença invadiu meu ser Sem teu amor eu não sou ninguém Sua presença invadiu meu ser Sem teu amor eu não sou ninguém Essa é pra beber e se apaixonar O seu corfinho é muito delicado O seu olhar é de mulher carente Anda parceiro cheio de pecado Envenenando a alma da gente Essa paixão acertou meu peito Eu não consigo mais te esquecer Quando te vejo fico satisfeito Você é minha razão de viver Quando te vejo fico satisfeito Você é minha razão de viver A cada dia que a gente faz amor Uma fogueira se acende em mim Enfrento tudo se preciso for Para viver esse amor sem fim Quando você está debaixo do chuveiro O meu desejo se acende novamente Se eu pudesse ficaria o tempo inteiro Fazendo amor com você eternamente Se eu pudesse ficaria o tempo inteiro Fazendo amor com você eternamente A cada dia que eu pudesse ficaria o tempo inteiro Você é minha razão de viver Hoje eu vou beber cachaça que a mulher me deixou Por causa daquele amor, hoje eu estou na desgraça Minha tristeza não passa vivendo assim separado Sem ter você do meu lado, meu sofrimento é sem pausa Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagar Mulher ingrata e fingida tem que me ouvir dizer Que a desentura que vivo já vem do teu proceder Que comecei a beber, tomo cana apaixonado Sou alcoólatra viciado, este viver me atrasa Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagar Nas aquejadas que vou, vejo você desfilando Quando por mim vai passando, joga um charme encantador Com seu olhar sedutor, linda do corpo delgado Com calço e short apertado, de todo jeito me arrasa Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagar Mulher você me tortura, me injudia e me maltrata Já vivo de alma fraca, estará tua procura Bebo até cachaça pura Por você mulher de gado, lembro seus lábios pintados Vermelho da cor de brasa Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagar Todo dia estou bebendo pra as mágoas desaparecer Mas como eu posso esquecer desse teu corpo moreno Se teu amor for veneno vou morrer envenenado Sou mais um pasto afetado Mesmo de baixo da asa Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagar Todo final de semana estou bebendo nas aquejadas Vivo de alma embriagada Minha família reclama Amigo sai propaganda, diz o homem apaixonado Meus pais vivem revoltados Querem me expulsar de casa Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagado Oh mulher, por tua causa vou morrer embriagar Oh mulher, por tua causa vou morrer no faluerese Oh mulher, por tua causa vou morrer員 Oh mulher, por tua causa vou morrer ". Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui Aqui tem mulher bonita, matando nós de paixão Sanfoneiro, bucho, fole, caprichando o bandeirão Tem fecha, tem emoção, é isso que a gente adora Tem mulher me vaquerando, daqui eu não saio agora Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui É bom se beijar na boca da mulher que se quer bem A gente dá-lhe um arrocho, ela arrochando também Chega-me e beija, meu bem Arrocha pra Betini que a festa está prometendo Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui É bom se beijar na boca da mulher que se quer bem A gente dá-lhe um arrocho, ela arrochando também Chega-me e beija, meu bem Arrocha pra Betini que a festa está prometendo E eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra, eu vou ficar por aqui Uma dose de água ardente pra esquecer a tristeza Uma garrafa na mesa decorando o ambiente Coração inconsequente batendo o descompassado Um sofrimento malvado, uma dor que não termina Essa é a tristecina de um raqueiro apaixonado Uma dose de água ardente pra esquecer a tristeza Uma garrafa na mesa decorando o ambiente Coração inconsequente batendo o descompassado Um sofrimento malvado, uma dor que não termina Essa é a tristecina de um raqueiro apaixonado Quando o homem é desprezado, seu consul é com uma gana Todo final de semana ele está embriagado Quem ama sem ser amado perde toda a alegria E relembra todo dia quem tanto lhe fez sofrer Vive tentando esquecer essa paixão doente Quando vai pra vaqueijada o vaqueiro apaixonado Fica logo embriagado pensando na sua amada Não corre mais a boiada porque não tem emoção Lhe falta disposição até pra andar montado Porque foi contaminado pelo vírus da paixão O vaqueiro do sertão é destimido e valente Mas vira um adolescente e amolece o coração Quando vê um mulherão se apaixona por ela Lembrando a beleza dela ele vive a recordar Senta na mesa de um bar e bebe pensando nela A paixão de um vaqueiro é uma mulher bonita Dessas que a gente se agita vem do seu antapaceiro Mulher com o olhar ligeiro, atraente e caprichosa Tem o perfume da rosa, da pôr do manjericão Ninguém resiste a paixão de uma mulher carinhosa Ninguém resiste a paixão de uma mulher carinhosa Eita, Carlos Cavalcante Vamos falar de amor? Vamos sim, Evaldo Silva Deixa comigo e vamos embora Não quero mais sair com raiva e lhe deixar chorando Nós temos que parar de vez as nossas discussões Qualquer mensagem no meu Face Ou quando o meu celular toca A gente acaba em uma troca de acusações Se não houver cumplicidade Se não houver cumplicidade E amor composto de saudade Só Deus controla o descontrole de dois corações Quando houver motivos Quando houver motivos pra que haja briga Vou pensar Vou pensar nas frases Vou pensar nas frases pra não lhe ofender Se joga Se joga em meus braços Você precisa admitir Você precisa admitir Quando houver motivos Pra que haja briga Vou pensar Vou pensar no meu coração Se joga em meu coração Se joga em meus braços Se joga em meus braços Eu descer Se joga em meus cabelos Se joga em meu coração E aborg Por que não se confie Foi você que me fez ser outro sem mudar de nome Com manjar de beijos matou minha fome Com lençol de abraços me aqueceu do frio É você quem no desespero me devolve a calma Que brinca de anjo pra salvar minha alma Pra encher de amor meu coração vazio Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos o seu corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente E faz falta aos outros o que sobra em nós Música Sem você em meu próprio quarto me encontro perdido Fico me sentindo meio sem sentido Conta que eu não sinto nem fico à vontade Com você até o sal do nome da saudade é doce Um grama de afeto vai como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Você vê o mundo pela minha íris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos o seu corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente E faz falta aos outros o que sobra em nós Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos o seu corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Ele faz falta aos outros o que sobra em nós Eu tenho medo de perder você De ficar sem você Porque eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Ai como eu te amo Eu tenho medo de perder você De ficar sem você Porque eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Ai como eu te amo Amor, a jura de amor que eu te fiz Foi te fazer feliz E te amar pra sempre Só em pensar se um dia eu te perder Eu jurava você Que eu fico doente Os teus encantos e tua beleza Faz meu coração Te dizer querida Você é minha esperança e fé Você é minha esperança e fé Deusa de mulher Amor da minha vida Você é minha esperança e fé Deusa de mulher Amor da minha vida Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder você E me ficar sem você Porque eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Ai como eu te amo Amor, a jura de amor que eu te fiz Foi te fazer feliz e te amar pra sempre Só em pensar se um dia eu te perder Eu juro a você que eu fico doente Os teus encantos e tua beleza Faz meu coração te dizer querida Você é minha esperança e fé Deusa de mulher, amor da minha vida Você é minha esperança e fé Deusa de mulher, amor da minha vida Eu tenho medo de perder você De ficar sem você porque eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Ai como eu te amo Eu tenho medo de perder você De ficar sem você porque eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Ai como eu te amo Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder você O que é isso?